E aí, beleza, pessoal? Quem fala é Delogo, tá aí, trazendo a primeira live stream do canal. Galera, eles foram postar uma live stream na internet, então desculpa. E nós estamos aqui com Canivete Matador e Blake. E aí, pessoal, o que que eu falo, Canivete Matador? E estamos aqui com uma série que a gente colocou uma série, e agora a gente colocou uma pessoa aqui, chamada Blake X. E aí, galera, beleza? Nossa, que grito, velho. Galera, eu não sei se a transmissão tem. Eu não sei se a transmissão tem. Eu não sei se a transmissão tem lá. Ele é no lado, pouco. Nossa. Galera, o calendário é muito bom. Eu me lembro da primeira live stream em casa foi um ano passado. Aprenderam 13, 14 pessoas. Cara, depois eu quero uma live com o Eric. Esse dia ele queria fazer uma série. Aí, você já tá online, Canivete? Ah, tô. Explorando a Crafx? Aí, Blake, quer se juntar a gente? Sim. Eu já tô. Eu falei com a Crafx. Não, é minha avó morreu. Ah, beleza. Tá, meu, se liga não. Ah, meu Deus. Não seja muito boa, vai. Não, não, não. Desculpa, galera, foi legal. Ô, Lucas. Oi. Tá jogando aí um louco chamado Sandro? Hum, não é. Cara, esse cara é raque, ele tá jogando desde ontem, eu acho. Ele tem que gostar do 200, né? Mas... Ah, vai ter isso, meu, gente. Ah, eu tô jogando bem sem raque, ô, meu. Batei dois, já. Galera, eu tô sem assunto, tipo, eu tenho uma sensação que eu tenho que falar, que é a primeira live do canal. Galera, galera, como é isso, vocês gostaram dessa live? Ah, digam aí se vocês vão querer mais live, galera. Digam sobre o site, se vocês vão querer a live. Coisas do gênero. Ah, eu vou trazer o entretenimento de vocês. Ah, acharam. Ah, esse marcial vai abrir, beleza, galera? Hum, o esse. Oi? Nossa, tinha um outro cara ali. Esse marcial aí, cara, ele é o cara que mais usa rato. Ih, esse David direito desde cedo. o 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 v o a o o o o o o o eu também cheguei oito e nove então galera olha o canibete matador é o canibete marcelo é o Blake e o seu otai é o The King Ricardo seu otai é o rei sou eu eu sou o rei cara eu sou o que mais matou eu sou The King o rei foi capturado o rei foi capturado se não me engano é The King e capturado eu acho que eu tenho 13 de vida mas eu vi isso eu estou com 13 de vida eu matei em 92 eu acho que tu matou 29 galera teve uma golha muito estranha que o jogo quando eu tava jogando no xbox tipo assim eu tava lá o grid ball e era uma competição que tu marcava pontos só que tu fazia truques pra ganhar pontos desta forma pra mais pontos quando tu fazia o gol e galera tipo tem muito senso porque eu preciso fazer meia 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 tipo extras tá tipo eu sou muito criança eu não queria fazer tipo eu não quero fazer puntação eu não queria fazer aquele número ali cara tá e quando você vai ouvir o tipo Blake ai meu estou fingindo que sou um Marcello humm conhece bem galera ai meu vamos jogar Minecraft na nova atualização ah não eu não sei meu ator e ai vamo jogar Minecraft na nova atualização vamo mostrar pra galera tchau e o 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 com o nosso companheiro o 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 é que nem o volume ele é um cônico não o também se o bom jeito deixa eu ver, 98, cara, eu vou matar mais dois e vou vazar, beleza? que eu quero trazer conteúdo pro meu canal eu quero ficar só no ex tipo, eu sei que a live é de ex, mas galera a o 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